Tipo de ouro, é o DJ Ramon Sucesso. Já não sabe, chefe? Tá maluco! Toma aqui, porra, tá maluco? Caralho é sacanagem, pode covardia, tô peinando, né? Pô, que? Pô, que? 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 Ela deixa de ser santa quando ela apeta da puta Ela sai pela gêmea barba e tá mina sem vergonha Mas essa piranha transa, transa pra caras Mas essa piranha transa, transa pra caras É o Maradona Malfa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vamo começar a ser de mixado Vem que vem vem, vem que vem 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 que vem vem, vem que vem vem Moleque é a mão, sucesso no comando Vambora, vambora, vambora Alô meu paisão Maradona É o Maradona Malfa Ele pica, ele pica, ele pica Puta que pariu, puta que pariu A tropa do BZ é o famoso arrancadinho É o Maradona Malfa É o Maradona Vamo começar É o Maradona Malfa Tropa do Maradona Maradona, bandido cana Vem que vem, vem É o Maradona Malfa Conduz o trema Vai, vem É fuder, é fuder com Maradona No banco do jipe preto Né segredo Né segredo Maradona, tacando a boceta com vontade de ser maçã Amassar ela, pais, ou amassar? Você tá com vontade de ser maçã Quando ela vê o Maradona Ela fica louca pra jogar chota Ela passa com a chota na tropa Passa com a chota na tropa Passa com a chota na tropa Ela passa com a chota na tropa Passa com a chota na tropa Tocando essa puta com força Minha pica tá com pressão de fuzil Ela gemendo e gritando bem alto Que tá com tesão Que ela não viu Puta, puta que pariu Puta, puta que pariu A tropa do BZ é os famoso arrancadinho Puta, puta que pariu Puta que pariu O chefinho Maradona E as famosa arrancadinho Tico Malva 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 Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! É a família do bequê presente! Tico Malva Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Quando vê a tropa do bequê Elas fica com tesão Então vem da axereca Pro Tico Malva Tico Malva Vamo embora! Vamo embora! Tico Malva Tico Malva Amassa porra! Tico Malva 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 Tico Malvaca Tico Malva Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Bota pra embolar, bota pra embolar, bota pra embolar, bota pra embolar Vem, 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 vem Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa, equipe vai E o que? Dentro da ervação que mata, tu ganha as cobertas, beat jogando na cara Na mirada o flash da famosa, se põe nas e tomba nas melhores em volada E tu faz história, o tariano chama que vem Desceram com a tcheca... Vambora, vambora A mais gostosa vai de quarto Vem, 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 palma da mão no chão Que ele picou! Desceram com a tcheca... Você vai de santo mas eu sei que você sopa Vai violenta na briga mulher Se quiser tu faz o que quiser Pertanão é só falar via essa É o momento de travar a porra Travar xereca, travar buseta lá Travar xereca, travar buseta lá Travar xereca, travar buseta lá Travar buseta lá Travar buseta lá Travar buseta lá dentro da remota Vambora, 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 vambora Vambora, vambora Minha família do Egito presente Vambora, vambora, vambora Olha o moleque GB é no Alicê Que ele pica, que ele pica, que ele pica Olha o Danilcio é massa porra Que ele pica, que ele pica, que ele pica Vem que vem fai, vem que vem fai Vamo nessa lágrima Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, 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 vai Aqui, aqui na orca do índio Vai jogar na xereguinha Índio te fode todinha Vai jogar na xereguinha Índio te fode todinha Vai jogar na xereguinha Índio te fode todinha Vai jogar na xereguinha Para a tia, para a tia Aqui ela vem Sapolejando a rabana fingindo seu neném Quer botar a dona burra e se não te dá também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Vem, 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 vem Vem fazer besteira vai Vem, vem, vem Vem fazer besteira O que tu não fez casada Tu vai fazer sorteira vai Vem, vem, vem Vem fazer besteira vai Vem, vem, vem Vem fazer besteira vai Vem, vem, vem Vem fazer besteira Senta porra, vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Olha o trem caro ta na pista Vem porra Mulherada se amarra, no dj que é Senta porra Deixa que eu vou sedando Deixa que eu vou sedando Eu só quero ar de 14 E só quero ar de 4 Eu só quero ar de catorze 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 Eu dei de pato, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por baixo Eu dei de pato, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por baixo Eu dei de pato, eu dei de lado Eu fui por baixo, eu dei de pato Eu dei de pato, eu dei de lado Eu fui por cima, eu fui por cima Eu fui por cima, eu fui por baixo Valeu, Twitter, Instagram, sou de Clod, a porra toda, Spotify Que ele pique, pau quebrando de Kira, valeu Que ele pique, marca sua amiga aí no comentário, a Maria Fuzil, porra Vem, Marissa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Vem, Marissa Vem, Marissa, eu vou te levar pra minha suíte, vem Vem, Marissa, vamo nessa Vem, Marissa Vem, Marissa Vem, Marissa Vem, Marissa Vem, Marissa Vem, Marissa Eita puta que praga, vai o Fuzil Os Relíquia do BC Os Relíquia do BC Só a menor porra, louca à disposição, pra bater de frente Disposição, pra plantar na boca à disposição Pra bater de frente, disposição, pra plantar na boca Põe no baile do BC, que eu amestrei no vinho Vamo pra minha parte, eu vou sentar devagarinho Felipe Abuel Muito fita! Senti, fica, senti, fica Senti, fica, senti, fica Trompa do mim Trompa do bíris Trompa do bíris Trompa do bíris VAMO NESSA, VAMO NESSA É a minha família do Pistão, do Retão e do Chelsea Não tem jeito, minha família do BC presente, porra Que ele pinga, que ele pinga, que ele pinga Sete mixando tudo que rola na baixada, porra Que ele pinga, que ele pinga, que ele pinga Apenas começando, porra Tropa do BC, me ensina a tropa do BC O Ramon é um alva-nal Tropa do BC, vem pro BC, não vem pro BC Porra de nota xereca, com a tropa do BC Ela faz horror, com a checa O BC gosta online, pronto pra campeca É famoso, parque é o bonde do B É que se eles tem fuzil, tropa do BC, tem em dobro O jefim da cor de fal, só na paleta de pink É que se eles tem fuzil, tropa do BC, tem em dobro O jefim da cor de fal, só na paleta de pink Foda x3 Que ele pinga, muita saudade de meus cria do BC Saudade da Rússia, saudade de galo Saudade paulado, saudade da blue l Não tem jeito, os pitch do BC, porra Que ele pinga, que ele pinga, que ele pinga Vamo botar pra embolar a porra Ele pinga, ele pinga, ele pinga O puteiro é aqui Vem, 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 vem Vamo nessa, vamo nessa Putarinha do PC Putarinha do PC Vambora, vambora, vambora Oi, quando ela vem, eu moro às horas Ela fica louca pra jogar shot Ela passa a gachota na tropa Passa a gachota na tropa Passa a gachota na tropa Putarinha do PC Putarinha do PC O puteiro é Putaria 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 Ele pinga Um pouquinho de putaria pra essa novinha da bucetinha Um pouquinho de putaria pra essa novinha Vai Ramão Um pouquinho de putaria pra essa novinha da bucetinha Um pouquinho de putaria pra essa novinha da bucetinha Hoje essa puta é minha Já fomei outro parado, roubou pra comer a tua doce dia Hoje essa puta é minha, hoje essa puta é minha Já fomei outro parado, roubou pra comer a tua Ela joga pro mano chefinho, ela joga pro maradona Joga pro meu mano rato, ela joga pro ribeirinho Ela pede pau pro fiel, ela pede pau pro Pogba Pede pica pro piloto, essa pi... Essa relíquia do BC, porra, a tropa do Chelsea Tu vai ter que aceitar, então senta piranha caixota Por cima, em cima do melhor, tu vai arrosar Senta piranha caixota, por cima, em cima do melhor, tu vai arrosar Senta piranha caixota, por cima, em cima do melhor, tu vai arrosar Mas se não aqui no BC, a moça que eu só venho pra sentar Pois amigo da boita, 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 boita Drapa, tapa, 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 deixa E morreu tudo de meu sim Madrug é do DPC Vem vem, guarda, guarda Vem v bets Tomaá do chanque Javado maradona Um chefinho te pega, te gome de lado Mulher se prepara o rato é molado Maradona regada te mete a vara Ribeiria voltar do Gozon Um fiel pouguimara Veschei de malícia Quando tu foi ver e eles cumeu também Com bagulho é ban Pra roxosa É o canelão que convocou essas putas safadas Na treta do canelão, na treta do canelão Porradeiro na tua xereca com a tapa do PC Porradeiro na minha xereca com a tapa do PC Tô no PC mas já sabendo que vai ter bagunça Tô letinha e a garota Pra engasteia, pra engasteia, pra engasteia Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Pau quebrando de quina, porra Que ele pinga, que ele pinga, que ele pinga Meu família da Inglaterra presente Vambora, vambora, vambora Fala moleque, balacete a massa Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Oi porradeiro na tua xereca com a tropa da Inglaterra Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Anglaterra Pentejonecado é Anglaterra Pentejonegada Aglaterra Pentejonegada Anglaterra Pentejonegada Tô subumindo doutor J Approx Qualtwich a息anta tenta mas fei Rogue Fade essa pilanha Fade essa k Prim Fade essa pilanha Fade essa puta safada Vai pedirени o Ticode sua socada um Falou bala massa phoo Tá claro, deslocado nessa praúting uma tona de bala Vai pedirio o Ticode sua socadaum Já monta cada um gigante E o volume na minha cintura, reparou o cordão no meu pescoço Se encantou porque eu tava na postura, de reflexo cara de criminoso Quando eu passo chama atenção da chuca, porque só ando trajado cheiroso O trem mais valioso do RJ, satisfação é a menor bicho Sabe o nas palavrinho, pitbull na cama, te pego de jeito que tu fala até que ama Eu sou faixa preta que vou socar sua buceta, vem foder piranha ou ramon pit sem coleira Sabe o nas palavrinho, pitbull na cama, te pego de jeito que tu fala até que ama Eu sou faixa preta que vou socar sua buceta, vem foder piranha ou ramon pit sem coleira Eu sou faixa preta que vou socar sua buceta, vem foder piranha ou ramon pit sem coleira Porradeiro na minha xereca Bota, 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 bota Com Maradona ou lamon pit vira e escolhe quem foder Com Maradona ou quite beli Vé, 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 vé VOU R болineo só Ai porradeiro aqui no PC É um marido ber ambiente putarinha do xesse Vê, 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 fala, vê Carol Vai ter aqui do BC, oh, Filipe que bebe, oh Vai tomar essa flama, sua filha da boca Vai tomar, vai tomar Vai tomar essa flama, sua filha da boca Freixão tomou, porra Vem pra na boca, cê tá com o voto Vem pra na boca, cê tá com o voto Vem pra na boca, cê tá com o voto Vem pra no piloto, vem me fazer gozar Vem beber, vem me fazer gozar Tu quer o piloto, canelão, vou ter melê pra te comer, oh, Filipe que bebe, oh Vem comer, comer, comer na chat Vem comer, comer Vem comer, comer Vem comer Vem comer Ale negito Vale do Egito Vale do Egito Vamo nesta família Da família do Egito Na família da torre Vamo para Sua porra dão na tua cheira Lá na O, Vamo nesta Vamo nesta Vamo nesta Vutaria na Egito Papa do Egito Egito Toa porra dão na tua xereca Lá na Egito e lá na Oca Toa porra dão na tua xereca No Egito e lá na Oca Só tu escolher onde tu quer fudir Onde tu entrar na Pinoca Toa porra dão na tua xereca Lá na Egito e lá na Oca Roubando o índio que é a piranha gosca O mano safi que é a piranha gosca Toa porra dão na tua xereca Lá na Egito e lá na Oca O teu farel, o meu mano paisão Toa porra dão na tua xereca Lá na Egito e lá na Oca Porra dão na tua xereca Porra dão na minha xereca Porra dão na tua xereca Lá na Egito e lá na Oca O lc com o ira Oi o bialga viranha gosta O cocô, o matãozinho O R.P.O.R.P.O.R.P.O.R.P.A. que ele pica Onde a folia Caralho essa é foda Onde a folia Onde a bolia Como as coisas muda Vem pra coronel, cate o santo e sai o puta Flexi só na xéria com a garota Flexi só na xéria com a garota Vira a cara do teu vaita Flexi só na xéria com a garota Flexi só na xéria com a garota Flexi só na xéria com a garota Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa É família do final presente Que ele pica, que ele pica Meu parceiro cala do final Vambora, vambora, vambora É taca a buceta na pica, moleque Brota na vinha no chapadão De quatro vai jogando buceta Entra na roca, fica à vontade O mano, o índio te chama pro fight Entra na roca, fica à vontade O mano, o tapareu que te chama pro fight Louquinha de lança, tu joga, bebê Patropa do baca, tropa da FB Louquinha de lança, tu joga, bebê Patropa do baca, tropa da FB Me dá um lança, me dá um lança Pegou final de semana, chuva de back lança Vale do chapadão, cheiro de piranha E seis, mancinho de vigor Ela quer os envolvidos, que é da futebol Eu tô com mais um lança, eu tô com mais um lança E um lança, me dá um lança E um lança, me dá um lança E um lança, me dá um lança Vambora, vambora, vambora Olha meu paisão, denuncia massa Que ele pica, que ele pica, que ele pica Olha moleque, jotinha, tu que gosta Vambora, vambora, vambora Tá pedindo Vem, 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 vem Terra do bacalhão Vem, 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 vem Vem pra tribo, vem pra tribo, vem pra tribo Trabalhar novinha ou manda sim Só, só, só putaria Tá na posição do canguru Vem pra tribo Toma na bufeta Só na pirata Só na pirata Só na pirata Vem pra tribo Vai de quarto, vai, de quatro Joga de quarto, porra! Joga de quarto, porra! Vai de quatro, vai no chico Vai de quatro, vai de quatro, novinha Fica de quatro, mexe a bunda Vem piranha, se envolve Vai jogando na cara dos cria Famosona no Tik Tok Com o pentão adaptado, tranquilona na minha base Tu pediu agora, vou tirar tua virgindade Novinha, desce de quatro, novinha Desce, porra! Novinha, desce de quatro, vem fazendo a sacanagem Senta no colo do pai, vou tirar tua virgindade Novinha, desce de quatro Novinha, desce de quatro, novinha A minha família da produção, a minha mulher que rata Ela já tinha, ela já tá indo Ela brinquinha, massa! Maradona, Maradona Bandido, cana Ô novinha, tô no vinhado, um bc Sou sabedoria Pingue, pingue, trã, pingue, trã Pingue, trã, pingue, trã, pingue, trã Pingue, trã, pingue, trã, pingue, trã Vem pro PC pra foder, vem, vem, pro PC pra foder, Vem, bebê, vem, vem pro PC pra foder, vem, vem, pro PC pra foder Vambora! Vai, vai, vai! Daí, daí, de jogador, estilo de bandido, eu sou mais procurado Terror dos inimigos, sou inveja da tua amiga, tudo que ela quer Ontem falou na favela que quer ser minha mulher Sou o cara do momento, soldado do chefe, da tropa do BC, que te come e te esquece Já que tu quer dar, nós vai te dar moral, se der pra um, vai ter que dar pra geral Já que tu quer dar, nós vai te dar moral, se der pra um, vai ter que dar pra geral Ei, daí, 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 da tropa do BC, que te come e te esquece Ei, daí, 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 da Ei das 7 Amassa trying a Massa Fode 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 esse é o Juvenal Vou contar a história dele Ele tem sete mulheres, não mexe que é toda dele Ei das 7 a Amanda é dele Ei das 7 a Bianca é dele Ei das 7 a Chicon ela que ela que é rainha é dele Ei das 7 a Julia é dele Ei das 7 a Patrícia é dele Ei das 7 a Egypt ela é dele A Bruna é dele, a Jessica é dele Não mexe com ela que ela é rainha A Amanda senta pra ele, Bianca senta pra ele A Júlia senta pra ele Não mexe com ela que ela é rainha dele Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Minha família é do ar de ouro presente, minha família é do Messi Minha família é da Vila Norma, tropa do galo, porra Vem mais golinha da tropa do, vem mais golinha da tropa do, vem mais golinha da tropa do Galos Ela senta cajota na tropa do Galo Tentacajota, na Trapa do Messi Senta porra Messi A base da Vila Norma, a putaria certa A base da Vila Norma, a putaria certa Que curta, 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 que curta A putaria certa Aquele pique não tem jeito, não é família da Vila Norma presente No moleque 2B não tem jeito, relíquia porra, relíquia Não tem jeito porra A tropa do me... A tropa do me... A tropa do me... A tropa do me... Nem papira nem mais, mestre, porra A tropa do me... A tropa do me... A tropa do me... A massa! Vai, pô! A tropa do me... Eu vou passando a buceta Eu vou passando a buceta Sete vezes melhor do mundo Sete vezes melhor do mundo Eu vou passando a buceta Eu vou passando a buceta Eu vou passando... Eu vou passando... Eu vou passando a buceta As novinha dama, os arrebão tem medo Na tropa do rio, é só moleque bom de dedo As novinha dama, os arrebão tem medo Na tropa do rio, é só moleque bom de dedo As novinha dama, os arrebão tem medo Na tropa do rio, é só moleque bom de dedo As novinha dama, os arrebão tem medo Na tropa do rio, é só moleque bom de dedo Alô, minha família da baixada, alô, feio na massa, porra! Vai, mano, irãe Vem comer minha bucetinha, tá bom? Vai, mano, irãe Foi no baile da baixada Vem irã, representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Vem irã, representa a noite inteira Me bota pica com raiva e fode, fode minha buceta Na tua cama eu vou sentando por cima E bota de quatro eu tô fumando um fininho Eu gemendo pra caralho, pedindo só no cozinho Ai, bota de quatro eu tô fumando um fininho Eu gemendo pra caralho, pedindo só no cozinho Aquele bico não tem jeito Minha família da parma é presente, porra! Tropa da parma, tropa da parma, tropa da parma da igreja Tropa da parma, tropa da parma da igreja Pra bonecos envolvidos tem que ter disposição Pra bonecos envolvidos tem que ter disposição Tem que ir tropa da parma, tá pegando com pressão Vem a tropa da igreja, tá pegando com pressão Então, pra 만들 Acho que alguns nós temos que te mostrar Tais pra caralho, desmuache Tá pegando�, tá pegando com o sangue Tio Tio Vambora, vambora, vambora Olha a moleque br do chapa Vambora, vambora, vambora Olha a moleque lua no final Que lhe pinga, que lhe pinga Tropa do índio Tropa do zafe Pega a tropa do chapa Tu tá no baile pra rola Elas perde, joga chota Quando vê passando a troca Sabe que o Renan marola Sabe que nós tira onda De fuzil e de pistola Elas quer tomar piroca Trajadão, todo de armando Os queridinhos das faixas rosas O mano índio é foda Com medo de chota Vambora, vambora, vambora Vambora o zafe é foda Com medo de chota Pega, não se apega Piquezinho abaixada, porra O Irã é foda Com medo de chota Pega, não se apega Mete o pau e vai embora O Biel é foda Com medo de chota Pega, não se apega Mete o pau e vai embora O RH é foda Com medo de chota Pega, nega, não se apega Mete o pau e vai embora Vai safado Vem safado Vai safado Vai safado Vai safado Que ele pica, que ele pica, que ele pica, o moleque vem aí na massa Que ele pica, que ele pica, que ele pica, que ele pica A minha família da Vietal presente, porra Vambora, vambora Pistão da Vietal, vai ver, me monta pra ela Eu na Vietal, putaria, rola aqui na tropa do Tó, que é a tropa do Tico A tropa do Tico vai fuder minha xeca A tropa do Tó vai fuder minha xeca Vai fuder minha xeca A tropa do Tó, mantém, a tropa do Tó, é o mantém A tropa do Tó, mantém, a tropa do Tó, é o mantém Pois a tropa da Vietal que hoje bate da canseira Pois a tropa da Vietal que hoje bate da canseira Não precisa, não precisa brigar, vai tu, vamos ter com o pitipo de caça Não precisa, não precisa brigar, vai tu, vamos ter com o pitipo de caça A tropa da Vietal, eu não pentei, meu bebê Que ele pica, que ele pica, minha família é do Karate, minha família é da CDD, porra Vambora Pique do Karate, que ela quer fuder, não vai começar nem Que ele pica, que ela quer fuder, no Karate Pega a visão, porra Que ele pica, que ela quer fuder, que ela quer dar um cozinho Fazer com o Playboy, com o SG, amassou ela na blusinha Que ele pica, que ela quer fuder, que ela bota a palma, na mão no pé Ela pode com o Jack, com o Kek, ou com o VZ, ou com o DT É do Karate, que ela quer fuder, gostosinho naquele jeito Ela pode com o gel, com o biscoito, com o putarinho, com o homic Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Ela quer fuder, ela quer fuder, ela quer fuder Escolhe quem tu quer fuder, que ele o Karate, que ele pica Fazer com o WC, com o Mano Davi, igual o D.Felipe Escolhe quem tu quer fuder Quem ele pica e minha família do Himalaia é presente Não tem jeito Minha família é do Chapadão Amassa ela, caiu pra ela Amassa, porra Vem pro Ima, o Ima Vem pro Ima, o Ima Vem pro Ima Rapa do Zul Jatinha que gosta, porra Rapa do Zul Aqui no Ima, o moleque é bandido Vem pro Ima Na tropa do Zul, o moleque é brabo na troca de tiro Vai tomate, só que enfia tudo na mechó Fala que te ama pra poder fuder contigo Dois papos de algostinho, tu tá na base do argentino Dois papos de algostinho, tu tá na base do disco Vai tomate, 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 tomate Só que enfia tudo na mechó Vai argentino, só que enfia tudo na mechó Cachorro que te amassa na treta do Himalaia Cachorro que te amassa na treta do Himalaia E o carro bicho vai virar Faça essas danada, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou o velho Escolhe quem tu quer fuder Com Maradona ou com FB Escolhe quem tu quer fuder Com Maradona ou com FB E aí, FB Vai pro FB E aí, FB E aí, FB Rapa do FB E aí, FB Pari, 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 pari do sempre comigo Pari com FB 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 Tô no avião do castelinho, hoje tô pra passar mal Me chama de mal e cá de boca no meu pau Vai mano no manga, vai mano no manga Vai mano no manga, vai mano no manga Vai mano no manga, fode seu gostoso Vai mano no manga, fode seu gostoso Fachade tem putaria lá na base do mando Fachade tem putaria lá na base do mando Quem é que te fode, quem é? Eu moro manga que te fode bem Eu moro manga que te fode bem Eu vou dar pro mano o manga que ele é fachado Quanto eu vou dar pro mano o manga que ele é fachado Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Vamo nessa! Caralho! Taxi, 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 taxi O ZZ e cansamar Te peguei mamando, dalhando nem E fui voltando do baile da tribe Garota não vou plantar pra ninguém Minadinha, mamadinha Vai rolar a sacanagem Encosta, encosta, encosta Costa das meninas que tá dançando de costas Calma da mão, anda machucando Calma da mão, anda machucando Calma da mão, anda machucando Tem, 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 tem Fotei de GT, Nilson pra você Tem, tem, tem Fotei de GT, Nilson pra você Bota tudo, é tonta tudo, é tonta tudo, é tonta tudo Kelly Pink, vou ficando por aqui, valeu rapaziada Agradecer minha família do BC Moleque derrete, não tem jeito Minha família do mototaxi Kelly Pink, meu paisão Maradona Alô Iberia, alô Dembélé Porra, alô parceiro Rato Alô Brinquinha, alô Jotinha Alô JN, Kelly Pink Minha família do BC toda presente Canelão